Opa! Ricardo Sander aqui, do Centro Suzuki em Dayatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou te dar uma super dica se você toca violoncelo, se você está aprendendo violoncelo. Bom, então, antes de tudo, como sempre, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou, se você não gostou, pode deixar o dislike, comenta aí embaixo o que você gostou, o que você não gostou, tá bom? E eu tento sempre responder os comentários e interagir com o pessoal aí embaixo. No link do vídeo, da descrição aqui do vídeo, você encontra vários links que você pode acessar e conhecer mais sobre o meu trabalho, aqui no Centro Suzuki em Dayatuba, os alunos, enfim, várias coisas que você pode estar vendo. E esse vídeo aqui é bem rápido, porque eu quero te dar uma dica de violoncelo. Se você toca violoncelo na sua igreja, se você aprende violoncelo em algum lugar, se você está querendo aprender sozinho pela internet, então vai uma dica matadora aí, minha para você. Bom, eu conheço um cara, conheci ele tocando, tive o prazer de tocar junto com ele, que é o Boaz, violoncelista e, se não me engano, percussionista também. E o Boaz fez um curso para violoncelo, ensinando a tocar violoncelo online, tá bom? Então, enfim, não vou ficar te dando de detalhes aqui do curso, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link para o curso de violoncelo do Boaz, tá? E os links que eu tiver aí para você saber mais sobre ele, o link do canal dele, para você que ainda talvez não conheça o trabalho dele, ok? Então, se você toca violoncelo, se você conhece alguém, não esquece, compartilha esse vídeo com essa pessoa, tá bom? E dá uma olhadinha nesse curso dele aí, tem garantia, se você comprou e não gostou, você pode devolver, tá bom? Mas não deixa de ver essa super dica para quem toca violoncelo. Então, corre lá, dá uma olhadinha no curso, qualquer dúvida, escreve para o Boaz aí, deve ter algum canal nesses links que eu vou deixar aqui, para você conseguir entrar em contato com ele. Falou, obrigado e até mais!